Dog Spin and Eat, da Nina Ottson, é mais um jogo do nível 2 de dificuldade. Você pode usar até duas xícaras dentro desse compartimento aqui. Então o cachorro é obrigado a rodar esse compartimento com as patinhas, ele vai empurrar ou com o focinho ou com as patinhas. Tem esses buraquinhos aqui, a comida vai descer aqui, e não pensa que ele vai conseguir abocanhar, porque essas hastes aqui não vão permitir. Então de qualquer forma, ele vai comer os grãos devagar, e para cair mais ele tem que virar novamente, tá? Para você encher, basta você retirar essa parte daqui, com uma mão só não dá, porque tem que apertar essa travinha dos dois lados. Então você tira, desenrosca e enche com alimento. Então está aqui, a gente tira essa parte, dá fácil de lavar, você pode, você só desenrosca, né? Você pode lavar, preencher com alimento, né? Fazer da forma que você quiser, e depois basta voltar. Para o seu lugar de origem, e o cachorro vai girar e vai comer. Dog Spin and Eat é mais um game da Nina Watson e da All Thorntons.